Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha Jogando com Astúrias aqui no canal do Aka, mais que um prazer ter vocês comigo E a Iberia tá um caos né, a Iberia tá um caos, Portugal tá gigante Portugal vai ser um forte competidor aqui, vai ser um forte competidor Eu quero criar clãs, tá, eu quero criar alguns clãs aqui em Madrid Vai ser bem importante fazer isso Outra coisa que eu quero fazer é dar uma olhada nas minhas missões 350 de opinião com a Áustria Isso vai me dar 1 de reputação diplomática Isso aqui é uma boa missão de se fazer Eu tô melhorando minha relação com os estados papais nesse momento Ok, eu quero ir pro máximo de relação com eles Acho que vale a pena Eu tô com o cara do Improvedation, certo? Ok Além disso tem o cara do Spineatwork ali, perfeito Eu não quero essas coisas não Ok Eu preciso que Portugal venha lidar com a Tunísia É isso que eu preciso Talvez eu pudesse me aventurar lá um pouco Talvez eu pudesse É, talvez eu devesse Talvez eu devesse me aproveitar Tá Que Portugal tá ali e eu vou tentar pegar alguns fortes Algumas coisas assim Isso me preocupa Free Você Attached to Free Company Free Company Anda É isso Só vem Perfeito Agora sim Agora as coisas estão acontecendo Tech diplomática Quero eu Fazer tech diplomática Acho que a resposta é não Agora uma das coisas que eu acabei me esquecendo Galera Eu preciso de barcos, tá? Preciso de barcos Eu preciso de mais um barco aqui, inclusive Será que eu deveria pegar um empréstimo por isso? Acho que a resposta é sim Eu deveria Eu deveria pegar um empréstimo por isso sim Tá De três barquinhos aqui Extremamente importante Tem que tomar cuidado Pra eu não engajar em batalha com esses caras sem querer Você deveria estar aqui na frente Vem até aqui Pra eu reunir todos esses exércitos Bem importante também Vamos lá, guys Ah, que isso Vai me dar 24 catos Vou perder 10 de flores papal Não quero, não Quero perder a flores papal, não Seis Ok Free company Vamos lá Vamos lá Vamos fazer uma cis aqui Vamos fazer uma cis só pra conseguir tirar a Tunísia da guerra E vai ser mais do que maravilhoso pra mim Mais do que maravilhoso Tech, não Não quero dar tech diplomática, não Tech administrativa, adoraria Ahm Tá Vamos vir pra cá Não acredito que a gente consiga ir pra capital dele Tá Não acredito Tá Aqui eu vou quebrar esse exército Não consigo vir pra cá Por quê? Pronto, agora eu consigo É Tem Tem Esse forte aqui Sem quebrar esse forte aqui Eu não consigo fazer nada Ele tá reunindo o exército lá em Tunísia Tranquilo Vamos ver esses caras pra cá Como que esse cara tem passagem? Ah, você já tirou Você já tirou Já tirou o cara da guerra Tunísia Eu preciso te tirar da guerra também, cara O que é que a gente faz, hein? O que é que a gente faz, hein? Um fortezinho Tunísio tem quantos exércitos? 10k 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 Um forte no lugar não muito legal Tá sem garrison Será que eu chego lá antes? Será que eu chego lá antes do tique? What? Filho da mãe I hate you I hate you Come on Ok Boa Boa, boa Cheguei antes do tique Significa que provavelmente eu vou conseguir tirar esses caras da guerra Ah, o castelo me declarou como rival Tranquilo Ô, Tunísio É o seguinte, cara Eu só quero que você saia da guerra Não? Ainda não? Tá bom Tá Você tem 10k de exército 7k estão aqui Eu tô tranquilo Os caras contrataram mercenários Que é ruim Até aqui não Preciso tirar esses caras da guerra Urgentemente Vou movimentar pra cá Ok Eu preciso muito tirar esses caras da guerra Deixa eu movimentar Eu preciso de 6 regimentos pra começar a fazer a siege aqui O que é ruim Cara, em teoria eu controlo uma coisa deles, né? Um forte Olha essa bagunça aqui Oh, God Coisa não tá legal aqui não, galera Maldito Portugal Tá Definitivamente não tá legal Um rest Onde? Um monte de lugar Tem uns naviozinhos aqui Deixa eu juntar eles Maravilhoso Vamos, guys Ah, esse forte Esse forte que vai demorar infinito Esse forte que vai demorar infinito Mas eu não tendo um cara com siege É tipo impossível Deixa eu ver nos mercenários aqui Se tem algum cara que tenha siege Esse cara aqui tem um de siege Tem alguns caras com 3 de siege aqui 3 de siege iris, então 3 de siege iris 1,59 por mês 1,59 por mês Ok Oh, God Eu não consigo Ah, tá zoando Por que raio de motivo Eu não consigo criar eles aqui? Ah Ai, não Não Sinamente eu não entendi nada Bridge walls Boa Bridge walls Maravilhoso Comando, guys Os meus mercenários Comando, comando, comando Thank you Vai pra cá Macau, você tá acima do Do seu force limit Eu sei Eu sei que eu estou Isso aqui é uma bagunça Comando, cheguem aqui Por favor Ok Perfeito 21% Ok Talvez a gente consiga tirar Esses caras Talvez 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 Não sei Por favor, voltem É importante vocês voltarem O mais rápido possível Os caras aqui Terão que ser o suficiente Vou tirar a metade Mas também Ah Tá Aquilo ali Chamei a atenção deles, né Chamei a atenção deles 28% Oh Fuck Jesus Crap Dá pra parar de zoeira aí Eu vou perder essa guerra Cara Defensive Edict Ah Esses caras não vão se pegar nunca agora Pior que é aqui E depois a capital ainda Ok Ah Mas Tá zoando Pô Tá zoando Você vai vir pra cá E vai fazer o que? Ah Monopólio de livestock Quero continuar entregando esse monopólio? Acho que a resposta é sim, né Fazer isso Tem porquê não Como é? Você tem 4% Thank you Passar isso aqui pra Leon Leon, segura isso aqui, por favor Tunísia Sai da guerra Ainda não, ok Tá bom Deixa eu fazer um carpet siege aqui Sabe esse cara se entregue E aí? Agora a cena Não por muito Seria interessante tirar dinheiro dele Tem 5% Zero É, mas não dá Eu não tenho tempo Pra fazer isso Tá Não tenho tempo Então Na verdade é melhor não Se conseguir pegar qualquer coisa Que já é vantagem Ok Thank you very much Beleza Vamos voltar pra cá E eu preciso combater aqueles caras ali Urgentemente Se eu perder minha capital, galera Coisa tá feia E aparentemente Tudo indica Que eu vou perder minha capital Tá Eu preciso fazer siege em pelo menos um lugarzinho dele Se tiver Um regimento aqui Vem pra cá e voltar pra cá Você vai vir pra cá e voltar pra cá Mais rápido 21 Oh crap Oh crap Oh crap Ele vai forçar Ele vai dar in force Ele vai dar in force Bem ruim Bem ruim Bem ruim Bem ruim Ah Dá pra parar de zoeira, pô Dá pra parar de zoeira Não, sai pra lá Não vou aceitar nada não Deixa eu tirar Leon Leon Seja defensivo Só vai Só vai Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Cinco regimentos Continuem aqui Deixa eu tirar isso aqui Rapidinho Ai Socorro Vem pra lá Vem todos pra cá E é isso Eu preciso Tô perdendo muito dinheiro Meu horizonte tá alto Vocês venham pra cá Vamos batalhar com eles Ainda não Deixa eu tirar esse cara Esse cara Deixa eu Vou usar aqui Perfeito Ok Vocês Vocês vão dar Trash free company E você Free company E perfeito É isso What What O básico ali Primeiro exército O básico O básico ali Pronto Agora sim Ok Você vem pra cá Você vem pra cá Você vem Retirar aqui Perfeito Ok Vamos lá brigar com esses caras Aqui Não são bons lugares de briga São bons lugares de briga não Esses caras se movimentar Ele tá vindo Pra Sergóvia Ok Vai lá do Lia É um bom lugar pra brigar Travou uma movimentação Perfeito Obrigar com esses caras Aqui O que aconteceu Quem foi o papa O papa mesmo O papa foi o papa Deixa eu melhorar a relação Com você Que tá nas nossas missões E deixa eu criar Clans em você Eu quero um claim Aqui em Sevilla Bem importante Esse claim aqui em Sevilla Bem importante E talvez Se eu conseguir Não consigo justificar aqui Abacente Qual outro lugar Que seria importante Aqui Talvez Cuenca Não consigo Crap Todas as boas províncias Eu basicamente Tenho claims Tá bom Então Simplesmente Vamos criar claims Beleza Vai ter um combatezinho Aqui Coisa rápida Coisa rápida Acho que vai ser bem difícil Nós perdemos Esse combate Sinceramente Acho que vai ser bem difícil Galera Eu acho que eu vou com ideias De exploração aqui mesmo Acho que faz sentido Tá Acho que faz sentido Tá Inclusive eu já Liberei um colonizador Aqui Isso é maravilhoso Deixa eu Rolar um Ah não tem pontos Vou precisar de alguns pontos ali Pra eu conseguir fazer isso O que é isso? North Arms Etc Será? 5% a mais Aí vai fazer diferença Né galera Vamos habilitar aqui sim Tá Vamos habilitar aqui sim Gosto dessa batalha aqui Não quero perder ela Tec O primate Tá bom Agora Você vem pra cá Esse outro cara Não dá de tete E esse outro cara Não dá de tete Fica quieto Vem pra cá Na verdade Deixa eu desfazer Essas cílias aqui Ok Ufa Esse aqui ia dar ruim Galera Esse aqui ia dar ruim Não que deu bom Não que já deu bom Mas Esse aqui ia dar pior Ela tá vindo pra cá Perfeito Esse é o cara Que tá correto Se eu bloqueia esse lado aqui Por enquanto é isso Perfeito Guerra ganha Guerra ganha Gostou um pouquinho mais Do que eu gostaria Mas Tá ganhando Mas tá ganhando Muito War Exaltion Provavelmente Muito War Exaltion Civil War Legitimidade pelo menos 75 Não vai acontecer Tá Acabar tendo sim Uma guerra civil O que é bem ruim O que é bem ruim Esse cara quer aumentar Autonomia em tudo Quanto é lugar Cara Legitimidade 65 Não vai acontecer Tão cedo Simplesmente não vai Perdi um Perdi um empréstimo Ops Quase que eu Dei um missed click Isso aqui é bem melhor Com certeza Você eu gostaria De deletar você Tô perdendo muito dinheiro Tá Ainda estou perdendo muito dinheiro Estou acima do limite Não Na verdade Estou dois rendimentos Abaixo do limite Eles vão pra cá Já fazer Essa seed aqui Não tem porquê Eu não Tá fazendo E eu preciso libertar Minha Minha capital Urgentemente Tipo muito urgente Tem um cara Nível 3 De seed ali Que não tá Não tá indo Libertar Leon aqui também Mais um empréstimo Oh crap Cinco empréstimos Nessa brincadeira Tá Uma das coisas Que eu vou ter que pedir Nessa Nesse tratado de paz Aqui vai ser grana Né galera Grana tá difícil Preciso pagar meus empréstimos Aqui Uma das coisas importantes Que de se fazer também Surprise chance Menos 100% Interessantíssimo Um de estabilidade Maravilhoso Maravilhoso Lindo isso aqui Isso aqui é um problema Isso aqui é um enorme problema Provavelmente nós vamos ter Esse mais dead on west Vai acontecer Se bem que não tá progredindo Né Menos mal E eu deveria criar Esses dois regimentos Que eu tenho Pra ser criados Perfeito Ok Tô perdendo Muito dinheiro 0.96 Por que que eu tô perdendo tanto Muito Será que eu sei Bom Eu tô sem a capital Né Isso Isso explica muita coisa Você tá sofrendo atrito Aqui Isso é ruim Ok Falou de sofrer atrito Menos isso Vai pra cá Tô perdendo dinheiro ainda Um Ducato What the fuck Why Tá Deixa eu rolar um cara aqui Perfeito Fica aí Rebeldes Ok Ok Entendo Se possível você Vá pra lá Fazer o que eu te mandei Deixa eu pegar isso aqui Vou trazer esses mercenários Aqui pra baixo Tem por que eu não trazer Cara Eu vou Eu não vou fazer mais exército não Porque eu já tô perdendo muito dinheiro Tá Eu tô perdendo muito dinheiro 1.19 Ducato É muita coisa Eu sinceramente não sei Ah Porque eu perdi toda a prosperidade aqui Na verdade faz muito sentido Eu perdi toda a prosperidade Nesse lugar Perdi toda a prosperidade Nesse lugar Ok 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 Deixa eu espalhar esses exércitos aqui Pra eu pegar grana Ah Tá zoando Tá zoando Tem coisas que é maravilhoso E o pior que aqui nem é Droga Tudo bem Acontece Você já vai pra cá Você já vai pra cá Ok Vamos fazer essas exércitos aqui rapidinho Call for pizza Isso é ruim Porque meu water is off Já tá lá em cima Ah Portugal Sério? Você já declarou guerra Nesses caras? Porra Portugal Ah Portugal vai pegar um monte de territórios Isso é bem ruim Tipo Bem ruim mesmo Que azar Portugal tá sendo um pé no saco Eu não sei de opinião O cara me odeia ainda Colocou como rival What the fuck Eu preciso de uma aliança Urgentemente Eu preciso dessa aliança Com a França Preciso muito da aliança Com a França Porque Portugal vai me atacar Sem que ele tiver a oportunidade Come on Ah Dá pra cair por favor Qual o problema Come on guys Tá Eu vou Justificar aqui Mais cara de volta E aí você Você vai me dar grana Ah Agora é isso a questão Eu queria território no mar Uma coisa assim Colisão? Já? Tudo bem Colisão Que dá pra lidar Essa província aqui Vai ser mais um problema Mas eu posso pegar Essas duas coisas Pra Leon Essas duas aqui Se bem que vocês São católicas Vocês não são tanto Problemas não Luz aqui Eu pego Quantos pontos eu gastaria? 282 Eu tenho? Quase tenho Ok Vai dar pra lidar Dá pra fazer isso E pegar Um reparations Basicamente isso E a província de Granada Mesmo eu deixo Pra quem quiser Ela é uma boa província Por causa do Goods Produce Dela Mas enfim Black News Consort Etc Maravilhos Tá Então Isso aqui aconteceu Vamos demandar Nossa Coisa aqui Descê de Over Extension Bastante Eu não tenho os pontos Eu vou esperar um pouquinho Eu vou esperar Dar os pontos Eu gostaria que você Viesse mais pra cá Maravilhoso Eu preciso declarar Essa guerra Eventualmente Que contra Castela Também Só em 62 A gente tá em 57 Eu preciso dessa aliança Com a França Urgentemente Tipo Muito urgente Cara Você se aliou Com o Aragão Tá zoando Tá Eu preciso de mais um tique Mensal Mais um tique E nós vamos sair dessa guerra O horizonte Tá muito alto Eu vou ter que clicar aqui Pelo menos uma vez Tchau Thank you Tá Eu ganhei território de um rival Que é maravilhoso Vou pagar super caro Pra fazer esses cores Não consigo fazer em Murchia E nem em Alméria Sério isso? Tá zoando Tudo bem Whatever Eu achei que eu ia conseguir Tá galera Fazer cores aqui Mas aparentemente Por algum motivo não Porcaria 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 Tudo bem Deixa esses caras Ficarem por aqui mesmo Liberdesign Esse cara foi lá em cima Por algum motivo Por causa da minha Overextension Por causa da minha Overextension Isso é ruim Tá Não vai ter tique mensal Ok Dá pra fazer Royal Marriage E Descer Liberdesign Certo? Ufa Ok Além disso Eu vou fazer minha aliança Com a França Antes que eu perca ela Antes que eu perca a oportunidade Eu consigo fazer essa aliança Com a Áustria Existe uma chance? Não porque Ah Ok Ok Você gosta de mim? Não Você me odeia Me odeia com todas as suas forças Diga-se de passagem E eu não conseguia fazer aliança Com você também Isso é ruim Eu realmente vou precisar De alianças aqui Galera Eu só não sei Eu só não tenho a mínima ideia Com quem Tá Só não tenho a mínima ideia Com quem Pessoal É Não tem ninguém Brittany Talvez Brittany Tá meio Quebrado Não tem ninguém Aqui exatamente Que eu conseguiria Uma aliança Descente Talvez Talvez com os Estados Papais Tá sendo engolido Cara Simplesmente não tem ninguém Suíça Suíça É uma das nações mais próximas Menos 25 Menos 25 Menos 25 Burgundy Menos 21 Você não é inimigo Portugal É Da França Na verdade Será Será que existe uma chance? Existe Existe uma chance Chance existe Melhor a relação com esses caras então Porque eu vou precisar de aliados Isso é Inevitável Deixa eu olhar como é que tá o rest Desse lugar Bem alto Eu deveria aumentar o autonomia Nesses lugares Principalmente aqui Tá Eu vou aumentar Não quero Porque eu nem consigo Isso é ruim Eu vou aumentar o autonomia Nesses lugares Eu simplesmente não quero Lidar com Com essa bagunça aqui não Tá Isso aqui é ruim Tá bem em cima Autonomia Mostra Você mandou Deixa eu aceitar What is option Não dá pra eu fazer nada E por enquanto é isso Por enquanto é isso Galera eu vou encerrar Vou encerrar esse episódio No próximo a gente volta A nossa campanha Muita coisa acontecendo Vamos tentar sobreviver aqui Nessa Ibéria mais louca do universo Aqui né galera Aquele abraço do ar E até mais Tchau tchau